A gente começa o Acontece, porque é o seguinte, acabou a crise de fornecimento de energia. Quem é que disse? Ah, o representante da Enel, né? A Mayra de Jaimo conta pra gente, teve coletivo agora há pouco. Fala, Mayra. Oi, Ronald Zaidan. Boa tarde pra vocês e pra todos. Neste momento, 36 mil clientes da Enel ainda estão sem energia na região metropolitana de São Paulo, de acordo com o presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre. Hoje, mais cedo, em coletiva de imprensa, ele explicou que as notificações de falta de energia feitas no dia 11, sexta-feira passada, o dia da tempestade, e no dia 12 já foram resolvidas e essas 36 mil solicitações foram as feitas a partir do dia 13, domingo passado. Nesse momento, estamos com 36 mil clientes sem energia. Isso significa uma operação muito próxima da normalidade do nosso negócio. Nós temos 8,2 milhões de clientes. Numa operação normal, esse número oscila, inclusive, entre esse patamar 36 ou até um pouco mais. Nós continuamos com a nossa força de trabalho totalmente mobilizada, atuando no campo. E é possível que existam alguns casos ainda de clientes mais antigos. E esses são os prioritários que nós vamos restabelecer a partir de agora. 17 linhas de alta tensão e 11 subestações de energia foram impactadas com o temporal e o número de postes caídos neste ano já é 40% maior do que no ano passado. O presidente da Enel São Paulo diz que a empresa reconhece e lamenta o transtorno causado aos clientes, disse ainda que a crise já terminou, no entanto, atribuiu a falta de luz e especificamente a intensidade da tempestade. Segundo a empresa, foram as rajadas de vento mais fortes já registradas na região metropolitana de São Paulo desde 1995. Eles haviam dito num primeiro momento que 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia, mas agora atualizaram o número. Na sexta-feira, no dia do temporal, foram 3,1 milhões de pessoas e inicialmente mais para cerca de 1 milhão de pessoas, a energia foi restabelecida no mesmo dia. O presidente da distribuidora também disse que pretende ampliar investimentos, contratar mais eletricistas, aumentar a poda de árvores e fazer testes piloto de resiliência de redes. Ano passado fizemos em torno de 300, 320 mil podas, esse ano nós vamos fazer mais de 600 mil podas. Já fizemos mais de 450 mil podas nesse momento. E vamos continuar intensificando as podas, inclusive no ano que vem. Além disso, também estamos fazendo projetos específicos para resiliência de rede em alguns bairros para mostrar um projeto piloto de como pode ser, quais são os efeitos, como a gente pode ter uma rede mais resiliente. Mas isso precisa ser endereçado no nosso contrato de concessão. Mas para que essas medidas sejam adotadas, segundo Guilherme Lancastre, é preciso que o contrato de concessão seja modernizado para incluir incentivos financeiros para realizar a reforma do sistema, especialmente no que diz respeito ao combate às mudanças climáticas e eventos extremos. Ronald Zaidan. Valeu, Mayra. Bom, em última análise, ele disse que com o que tem de dinheiro hoje não dá para fazer nada de muito diferente daquilo que já tem sido feito, viu, Zaidan? É, chama atenção, primeiro, a história de investimentos prudentes. Segundo ele, é o que está no contrato. Eles só podem fazer investimentos prudentes. E aí é preciso um simpósio para definir como se caracteriza a prudência, nesse caso. Qual é o parâmetro para que o investimento seja considerado prudente e, portanto, possa ser feito? É prudência financeira? Que tipo de prudência? Porque o que é prudente é fazer o serviço adequado. É prestar o serviço que o contrato exige que a população espera e ao qual ela tem direito, porque ela paga. Nada disso é benesse. Então, o que é investimento prudente? Por que incluíram isso no contrato? Por que colocaram uma palavra que abre espaço para N interpretações? Não, isso aqui não é prudente, eu não posso fazer. Segundo, incentivos para investimentos. Que incentivo? Tributário? Então, eles não pagariam imposto em cima desses investimentos, porque seriam considerados investimentos modernizadores, que resolveriam os problemas, mas esses investimentos já não estão previstos no contrato como exigências. Por que, então, é necessário agora reivindicar incentivos? Que tipo de incentivo? Só pode ser tributário. Não se imagina nenhum outro. Então, algum crédito público, abertura de algum crédito público com juros subsidiados. Então, eu preciso explicar como se caracteriza prudência no contrato, investimentos prudentes. E que tipo de incentivo exatamente a empresa reivindica? E se ela tem direito a isso, o que o Estado responde a essa reivindicação, né, Ronaldo? Exatamente, Zaidan. Essa polêmica fez com que, e tudo que aconteceu, e que pode acontecer, porque está previsto um tempo ruim, né, de sexta para frente, no fim de semana, deve ser chuvoso aqui em São Paulo, tudo mais, tal. Sexta-feira, amanhã pode ter algum tipo de impacto. E aí, o que aconteceu? O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, convocou uma reunião de emergência, chamou o prefeito, a ponto do prefeito cancelar a participação num debate que ia acontecer na Rede TV com a Folha e com o UOL. Cancelou a participação dele nesse debate para poder ir lá conversar com o governador, porque algo tinha que ser anunciado. E aí, eu imagino, evidentemente, que governador, prefeito, todos devem ter falado em coletivo anunciando que medidas vão tomar, né, Maju? Boa tarde. Oi, Ronald, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma reunião que durou mais de duas horas, mas quem falou com a imprensa depois para detalhar o plano de contingência para esse fim de semana foi o coordenador da Defesa Civil, o Engel Pereira. Foi uma reunião que teve a presença, claro, de várias secretarias do Estado de São Paulo, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também do prefeito de Taboão da Serra, e também de representantes das seis concessionárias de energia aqui do Estado de São Paulo, que foi anunciado que, a partir de hoje, equipes da Defesa Civil estarão dentro do centro de operações das seis concessionárias de energia aqui do Estado de São Paulo. Então, os agentes da Defesa Civil vão acompanhar os deslocamentos dos carros e dos técnicos dessas concessionárias. O objetivo é acompanhar passo a passo dessas ações, porque, segundo o coordenador da Defesa Civil, na chuva da semana passada não houve essa transparência. Então, essa reunião foi justamente para ouvir o que essas empresas, essas concessionárias de energia têm de plano de contingência, quais são os detalhes para que os agentes da Defesa Civil possam acompanhar. A gente tem aqui uma fala do coordenador Engel Pereira, dizendo o que a Enel prometeu para esse fim de semana em relação ao efetivo aqui na cidade de São Paulo e também na cidade da região metropolitana. Vamos ouvir. Nessa reunião, além de todo o efetivo da Defesa Civil do Estado, município, todo mundo de prontidão, a empresa também, a Enel, se comprometeu de colocar de 700 a 1.200 equipes de prontidão. É a equipe na ponta da linha, realmente. A equipe pronta para o atendimento emergencial naqueles locais que, porventura, necessitem. A gente sabe que o Estado, em especial aqui a capital e a região metropolitana, sofreu muito com essa chuva de sexta-feira. Além disso, a Enel também se comprometeu a deixar já de prontidão 500 geradores de grande porte em lugares selecionados e regiões estratégicas. O coronel da Defesa Civil, Engel Pereira, também explicou que, a partir das 8 horas da manhã, será montado um gabinete de crise no governo de São Paulo, ali no Palácio dos Tanderentes, com representantes de cada secretaria, e ele deu mais detalhes de como os agentes, dentro desses centros de operações dessas concessionárias de energia, vão operar. A gente vai cobrar agora, porque a gente vai estar dentro do centro de operações, com mais transparência daquilo que tem que ser disponibilizado para a população. Eu acredito que o objetivo é a gente poder acompanhar, passo a passo, a gente conseguir priorizar aonde é importante realocar recurso para isso. No outro evento, não teve essa ação mais efetiva e contundente aqui do Estado. Ainda de acordo com a Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo, serão 5.400 agentes da Defesa Civil em prontidão nesses cinco semanas, lembrando que a previsão é de chuvas fortes e rajadas de vento que podem passar dos 80 km por hora. Na semana passada, nós tivemos rajadas de vento que passaram aí dos 105 km por hora, uma velocidade registrada, que não era registrada há 30 anos, aqui na cidade de São Paulo. Volto com vocês. Valeu, Maju. Obrigado. Obrigado, Maju. Valeu, bom trabalho. Até mais. É isso, Zaidan. O anúncio é de que, quando fala vai ter 1.200, 1.400, 1.800, 2.000, 50.000, é complicado porque precisa saber se isso atende ou não atende. Falar em quantidade, para mim, é complicadíssimo. Vão ter X equipes. Mas o que significa ter X equipes? Agora, a contingência de ter gerador perto de lugares importantes, hospital que não pode parar, essas coisas, perfeito. Isso é bastante prudente. E me chamou a atenção, foi o coronel que falou, né, Zaidan? Uma reunião tão importante a ponto de cancelar a participação do prefeito num debate, achei que o prefeito ou o governador falariam, né? Claro, claro. Olha, Ronald, antes de uma palavrinha sobre prefeito e governador, o Luiz Cláudio Brito está dizendo aqui da CPFL, lá em Santos, onde ele mora. Um abraço, Brito. E ele disse que, quando eles precisam da empresa, ela não atende às reclamações, se a pessoa paga a fatura, não há religação em fim de semana. E são muitas reclamações que não são resolvidas. E ele está dizendo aqui para avisar você que o Santos vai subir. Vai sim. Vai subir, que isso. Ô, Brito, pelo amor de Deus, quem sou eu para dizer que não? Um abraço, Brito. Agora, quanto à ausência do governador e do prefeito, eu vi, eu não me lembro onde, mas eu vi um resumo fantástico, dizendo o seguinte, que o Tarcísio arrumou um atestado para o Nunes. Foi na capa do UOL, viu, Zaidan? Foi no UOL. Foi. É, arrumou um atestado, né? E é isso, porque, claramente, uma coisa não atrapalharia a outra, né? Eu acho que se o cara não quer ir no debate, ele tem todo o direito de não ir, mas não deve se comprometer antes. Já deve dizer, estou fora, não quero debater. Simples, né? Mas se se compromete, é a admoestação bíblica, né? Sim, sim, não, não. Então, falou que vai, vai. Mas se não quer ir, avisa. Não quero ir, não quero participar de debate. Estou numa boa, estou confiando nas pesquisas. É lícito. É lícito. Agora, essa história de atestado não vai, né? O Pazini está dizendo aqui no nosso chat que não precisou nem ir na Praça da Cepa arrumar um atestado, viu, Zaidan? É verdade. Onde normalmente se consegue lá. Direto do governador. Direto do governador. Direto do governador. Direto do governador.